E a rodada do fim de semana foi espetacular para tricolores e vascaínos, né? Já que Vasco e Fluminense venceram adversários importantes em suas tabelas, Série B e Série A, São Paulo e Joinville. Já o Botafogo viu um barquinho, dois barcos. É 2x0 para o Grêmio no Maracanã e o Botafogo afunda para o fundo do mar. Já o Flamengo experimentou a pimenta da Baiana e, ó, ficou difícil, hein? 2x1 para o Bahia e o Acarajé pegou fogo. E a gente vai sair pelas ruas para conversar sobre futebol com esse povo apaixonado pelo esporte bretão. É o Diário Esporte Clube nas ruas. O Pedro é tricolor e está de cinza, mas o céu está aberto para o Fluminense e o céu está azul, hein, Pedro? Tá, o Fluminense conseguiu a vitória agora. 3x1, vamos ver se a gente consegue essa vaga do G4 aí. Pode continuar sonhando, né? Mas você acha que o Fred ainda é cone, deixou de ser cone, agora é um poste? Como é que é o negócio do Fred? É, o Fred agora está conseguindo mais os gols dele, né? Vamos ver agora se vai para frente agora. O Fluminense vai pagar a Série B? Não, de novo. Não, aí não. E o Fernando é segurança e rubro negro e seguramente o Flamengo fez uma péssima partida contra o Bahia, hein, amigo? Infelizmente o Acarajé estava amargoso, rapaz. Aí não deu, meu irmão. Deu ruim, deu ruim. O Flamengo é só ladeira abaixo, já era. E aquele Arthur que entra no final do jogo? Como é que é aquele jogador? Arthur ruim. Simples. Arthur ruim. Não deu, não dá. Camarada não faz nada, não fez um gol até agora. O que tu quer que eu fale? Está ruim. Marquinhos Bicam, que é uma das lendas envolvidas com o futebol aqui em Terezópolis, torcedor do Flamengo doente. Flamengo contra o Bahia. É, a gente esperava uma expectativa melhor, pelo menos com empate lá na Bahia, né? Nosso time está mal. E o Acarajé é mesmo muito apimentado, não? É, lá foi, né? Mas 2x1 foi um bom jogo, foi um bom resultado, né? Estava dentro da expectativa daquele flamenguista realista, né? A gente está brigando para não descer, né? E o juiz? O juiz você acha que foi mal, não deu nenhum pênalti Flamengo? Não, isso aí o juiz está ajudando todo mundo. Ajuda o Botafoguense, Tricolor, Vascaíno, Flamenguista. Isso aí não tem esse negócio de chororô. Comigo não tem essa. É pau a pau para todo mundo. Hum, boiola! E o Leandro é vascaíno, é daqueles vascaínos para perturbar toda a corporação, né, Leandro? E o Vasco venceu o Joiville, ninguém acreditava. Ganhou o líder, né, cara? Se ganhou o líder, vai ser campeão. Mas o Papai Joel foi para o hospital, velho. É, foi tanta alegria que o gol que não aguentou. Quando aguentou, teve que ir para o hospital. Ou foi muito Danone? Não, ele não faz isso, não. E o Flamengo, que perdeu para o Bahia, hein? Você não deve ter conseguido dormir. Não, eu estou triste para caramba, cara. Estou triste porque podia ser demais, cara. O flamenguista, chora não, tá? E agora, no meio da semana, para, troca o chip, entra a Copa do Brasil. Tem Botafogo e Santos aqui no Maracanã, grande clássico em preto e branco. E também Flamengo e América de Natal lá no norte. Agora sobe som com o gol do Fred, porque o Fred vai te pegar. Fui! Tchau, 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 tchau.